Elas foram as últimas locomotivas Baldwin encomendadas no Brasil. E embora fossem excelentes, tinha uma aparência tão feia que fez com que ganhassem um apelido nada convencional. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considera se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. O vídeo de hoje foi uma sugestão de nosso amigo inscrito, General Inverno. Sendo que, o vídeo contando a história das Álcool FA1 já foi feito e vocês podem assistir clicando aqui no card. No início da década de 1950, a estrada de ferro central do Brasil estava dando passos largos em seu processo de desrealização. Ou seja, a troca de locomotivas a vapor obsoletas por locomotivas diesel elétricas e elétricas mais novas. Naquele momento, o processo já estava bem adiantado na bitola larga, onde a empresa já contava com as locomotivas S1, RS1 e FA1, todas de fabricação álcool American Locomate Company. Entretanto, a desrealização não havia ainda começado na bitola métrica. E como ainda havia muitas locomotivas a vapor na própria bitola larga, a central do Brasil decide abrir uma licitação internacional visando adquirir 120 locomotivas diesel, divididas em 60 para a bitola larga e 60 para a bitola métrica. Como a Álcool já havia fornecido praticamente todas as locomotivas diesel que a central utilizava anteriormente, era consenso comum que aquela fabricante ganharia a licitação sem nenhuma concorrência. Entretanto, a central do Brasil surpreendeu o mercado ao declarar que parte da encomenda seria entregue para uma velha concorrente da Álcool, a Baldwin Locomate Works, que havia apresentado para a ferrovia brasileira seu modelo AS-616. Durante várias décadas, desde o final do século XIX até a primeira metade do século XX, a Baldwin havia sido a maior fabricante de locomotivas a vapor do mundo, liderando o mercado muito além do segundo colocado. Entretanto, a Baldwin não investiu em projetos de locomotivas a diesel, como ocorreu com a AMD e a Álcool. Isso porque a tradicional fabricante de locomotivas a vapor acreditava que as locomotivas a diesel nunca teriam uma popularidade tão grande quanto as locomotivas a vapor. Ela acreditava nisso com base no que havia acontecido com as locomotivas elétricas, que pareciam que iam tomar o mercado, mas eram muito complicadas para serem operadas pela maioria das ferrovias. O que garantiu que as locomotivas a vapor continuassem operando sem concorrência. No entanto, rapidamente, assim que a Segunda Guerra Mundial terminou, a empresa percebeu seu erro, vendo que as encomendas de novas locomotivas a vapor caíram mais de 80% de um ano para outro, enquanto que AMD se tornava o maior fabricante de locomotivas em toda a América do Norte, seguido pela Álcool, que sempre havia sido um coadjuvante no mercado. Relegada ao posto de terceira força no mercado de locomotivas, a Baldwin ainda enfrenta questões como o fato de preferir construir locomotivas diesel personalizadas para cada ferrovia que realizava encomendas do que um tipo único, ao contrário de suas concorrentes, o que afetava, sobremaneira, questões como a fabricação de peças sobressalentes, encarecendo todo o processo. Em 1949, a Baldwin lança no mercado a locomotiva AS16, de truques BB, que obtém um pequenino sucesso. Entretanto, apenas em 1951, é que a empresa lançaria aquela que seria a sua última locomotiva que ganharia algum sucesso no mercado, as AS616, com truques CC, ou seja, cada truque com três eixos motorizados. Ela era, efetivamente, uma evolução das AS16, sendo que sua parte elétrica era fornecida pela Westinghouse, na época, controladora do grupo Baldwin. 220 unidades das AS616 foram construídas, vendidas para os Estados Unidos, México, Colômbia e Brasil, até 1955, quando o modelo foi tirado da linha de produção de maneira unilateral pela Westinghouse, justamente quando o mesmo estava ganhando cada vez mais popularidade. As Baldwin AS616 foram desenvolvidas como locomotivas para manobras pesadas e para rebocar trens de carga lentos e pesados. Algo que, naquele momento, interessou e impressionou a Central do Brasil, que, contrariando a lógica, decidiu encomendar 12 unidades das AS616 para Baldwin, enquanto que as 48 locomotivas restantes da licitação foram encomendadas para álcool, sendo elas do modelo RS3, cuja história eu já contei em nosso Ferro História 48, que vai estar aqui no card. Outro fator que fez a Central optar por comprar as Baldwin AS616, foi que o fabricante ofereceu uma opção para a construção de um modelo exclusivo para a bitola métrica, algo que a álcool ainda não tinha disponível naquele momento, junto com a encomenda das 12 de bitola larga, então foram efetivadas a encomenda de 20 unidades das AS616E, sendo que o E é de Export, ou seja, exportação. Enquanto que, as 40 locomotivas restantes da bitola métrica só seriam encomendadas em 1954, junto ao consórcio que foi formado entre a álcool e a GE, para a venda das GE Álcool 244 Híbridas, que foram desenvolvidas especialmente para aquela licitação da Central do Brasil. As Baldwin AS616E tinham praticamente o mesmo comprimento das unidades de bitola larga, entretanto, sua altura, largura e cabine eram diferentes, justamente para caberem dentro do gabarito das linhas de bitola métrica da Central do Brasil. Além das 20 unidades de bitola métrica adquiridas pela Central, a rede de viação Paraná Santa Catarina também adquiriu mais 5 unidades, sendo que essas 37 locomotivas foram o último triunfo da Baldwin no Brasil e as últimas locomotivas construídas para nosso país por aquele fabricante. Como a história das locomotivas em suas ferrovias e posteriores é muito longa, vamos dividi-las por grupos. As AS616E de bitola larga da Central do Brasil receberam os números de 3.371 a 3.382. Elas foram fabricadas entre junho e dezembro de 1952, sendo desembarcadas no porto do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 1953. Iniciando suas operações em julho daquele mesmo ano, praticamente 3 meses antes de suas concorrentes, álcool RS3. Elas contavam com freio dinâmico e possibilidade de tração múltipla com até 3 unidades conjugadas. E por ter uma aparência muito diferente em relação às álcool anteriores, que pareciam muito mais bonitas e aerodinâmicas, os ferroviários da Central do Brasil não perdoaram e apelidaram as novas locomotivas de espantademônio, já que consideravam elas muito feias. Elas foram as primeiras locomotivas de rodagem CC a rodarem no Brasil, já que anteriormente todas as locomotivas com truques de 3 eixos ou eram do tipo A1A, A1A ou C mais C. Além disso, elas foram as primeiras locomotivas que vieram de fábrica com o novo padrão de pintura da Central do Brasil, azul e amarelo. E elas eram utilizadas principalmente para trens de carga, raramente sendo utilizadas nos trens de passageiros e ainda mais raramente utilizadas no ramal de São Paulo, já que essa linha não suportava o peso e o gabarito das espantademônio, que geralmente abriam os trilhos por onde passavam. Por isso, elas eram utilizadas principalmente na linha do centro, onde gozavam de uma excelente reputação junto aos maquinistas e ao pessoal das oficinas, já que eram máquinas versáteis e confiáveis. Durante a década de 1950, elas foram utilizadas em sucessivos testes nos trens de carvão da CSN, visando encontrar o maior trem tipo possível que as locomotivas pudessem rebocar. Sendo que o recorde foi dos trens de 8 mil toneladas de tração distribuída em seis locomotivas, o primeiro do tipo do Brasil, especialmente com locomotivas diesel. Já que anteriormente, ao contrário do que se diz, locomotivas a vapor já faziam tração distribuída. Na realidade, era comum dizer, dentro da divisão de locomoção da central e entre os maquinistas e pessoal das oficinas, que as AS-616 tinha potência infinita, já que parecia que, quanto mais vagões se colocassem nos trens, mais as espantademônio conseguiam tracionar. Entretanto, por maior que fossem suas qualidades, elas foram substituídas na linha de frente do transporte de cargas na década de 1960, com a chegada de locomotivas mais novas e mais potentes, como as EMD-SD-18 e as Alcool-RS-D-12, passando a ser utilizadas em trens de carga para a dois ou de menor porte. Em 1972, a fabricante Baldwin fecha as portas, o que faz com que todas as locomotivas desse fabricante no mundo fiquem sem pés de reposição, o que torna a vida das AS-616 bastante complicada, já que o número de falhas mecânicas começa a crescer exponencialmente. As poucas unidades que ainda estavam em operação no final da década de 70, foram transferidas para o sistema de subúrbios da rede no Rio de Janeiro, mas apenas uma ou duas unidades chegaram a receber o padrão de pintura amarelo e vermelho daquela empresa, que foi a sucessora da central. No começo da década de 1980, toda a frota de bitola larga das Espanta Demônio foi paralisada e sucateada para fornecer peças para as duas últimas unidades de bitola métrica que ainda estavam em operação. Apenas uma unidade, a 3380, que se encontrava na Fila da Morte, nas oficinas do Engenho de Dentro, acabou sendo retirada da mesma para uma futura preservação estática, já que a locomotiva se encontrava totalmente decepada e sem motor, apenas a carcaça se encontrando completa. Essa unidade acabou nunca sendo restaurada, e desde a metade da década de 2000, se encontra abandonada na estação de Balão de Mauá, junto com outros equipamentos históricos, aguardando uma improvável restauração, que, se não for realizada logo, praticamente inviabilizará a completa permanência desta locomotiva entre nós. As unidades das Baldwin AS-616E, da Central do Brasil, receberam as numerações de 4.371 a 4.390. Essas locomotivas foram construídas entre janeiro e junho de 1953, sendo recebidas junto com as locomotivas de bitola larga. Elas foram adquiridas para fazerem principalmente os trens de carga na linha do Sertão, que é a linha de bitola métrica, continuação da linha do centro da Central do Brasil, de Belo Horizonte até Montes Claros, além do ramal de Pirapora e do ramal de Corinto. Entretanto, essas locomotivas sofreram um grave revés, por terem sido construídas para se inscreverem em curvas com no mínimo raio de 83 metros, enquanto que as curvas dessas linhas eram de 80 metros, o que fazia com que as locomotivas abrissem a linha, provocando descarrilhamentos com grande frequência. Diante disso, a Central praticamente paralisou a sua frota de Baldwins AS-616E, que também receberam o apelido Espanta Demônio. E, como as locomotivas não podiam ficar paralisadas, a EFCB alugou 10 unidades para a empresa paulista Estrada de Ferro Sorocabana, vendendo tais unidades para essa ferrovia alguns anos depois. A chegada das Álcool GE-254 híbridas em 1954, tornou a presença das AS-616E ainda mais supérflua, sendo que elas ficaram restritas ao trecho entre Belo Horizonte e Corinto. Entretanto, na década de 60, modificações de gabarito na linha, permitiam que finalmente elas alcançassem Monte Azul. Só que o encanto que elas tinham na bitola larga não se reproduziu na bitola métrica. Novamente com o fim da Baldwin em 1972, a situação das unidades ficou ainda pior, já que era uma frota muito reduzida em importância e com manutenção muito complicada e cara. Tanto é que, em 1980, apenas duas unidades ainda se encontravam em operação. Nesse ano, a AS-616E-4390 foi vendida pela rede para uma empresa particular, sendo que a estatal, então, utilizou todas as peças de reposição que ainda tinha no estoque, bem como as peças que ela sucateou das unidades de bitola larga e da outra unidade de bitola métrica que ainda existia para fornecer peças de reposição para o novo dono e a locomotiva completamente reformada, tendo sido isso entregue em 1981. Tal locomotiva operou nas manobras de uma fábrica de cimentos em Montes Claros até o ano de 2010, sendo que ela era a última Baldwin AS-616E de bitola métrica em operação no mundo. Naquele ano, suas operações foram paralisadas por completa falta de peças e, embora houvesse interesse de diversas associações e museus em adquirir tal unidade para a preservação, a mesma acabou sendo sucateada por volta de 2015 a mando de um dos donos da empresa, que declarou abertamente que era contra a preservação de tal locomotiva porque ela pertencia a ele. Com o sucateamento dessa unidade, nenhuma Baldwin AS-616E sobreviveu ao redor do mundo. Até mesmo porque apenas uma única outra ferrovia encomendou unidades desse modelo e foi a brasileira Rede de Viação Paraná-Santa Catarina. Dias locomotivas, que foram numeradas de 60 a 64, foram adquiridas em 1953 pela Paraná-Santa Catarina que estava buscando uma forma de iniciar a desrealização de suas linhas que era baseada ainda principalmente em locomotivas a vapor. A empresa se utilizou dos dados obtidos pela Central do Brasil e se impressionou com o modelo AS-616E que poderia ser usado na desrealização da Estrada de Ferro Central do Paraná. As cinco locomotivas foram recebidas em janeiro de 1954 e se revelaram um verdadeiro fracasso nas linhas paranaenses já que devido ao peso e ao comprimento elas abriram as linhas em praticamente todas as curvas pelas quais passavam. Curiosamente, elas foram as últimas locomotivas Baldwin entregues para o Brasil. Como não tinham serventia na RVPSC essa empresa entrou em contato com a Estrada de Ferro Sorocabana que desde 1954 utilizava as Baldwin AS-616 alugadas da Central do Brasil questionando se aquela empresa paulista tinha interesse em comprar as locomotivas. A EFS se interessou trocando 10 GE Copper Bessemer pela 5 AS-616E entre 1955 e 1956 sendo que nesse mesmo ano ela também adquire as 10 unidades que até então estavam alugadas da Central do Brasil. Numeradas de 3.401 a 3.415 essas 15 unidades foram apelidadas pelos ferroviários da Sorocabana de Papo Amarelo já que todas tinham realmente sua frente amarela afinal a RVPSC havia adotado uma pintura com a frente amarela e corpo bordô para suas locomotivas. Na Sorocabana elas foram utilizadas primeiro na parte final da linha tronco não eletrificada depois na região da Grande São Paulo e por fim nas linhas da MyLink Santos e da Baixada Santista onde grangearam uma excelente reputação principalmente por serem locomotivas que puxavam muitas cargas e por ter naquele momento fácil manutenção. E a presença dessas locomotivas foi um dos motivos que certamente fizeram a Sorocabana perderam o interesse por continuar investindo extensivamente na eletrificação de suas linhas já que uma Baldo em AS616 Papo Amarelo tinha uma potência maior do que uma GE Westinghouse 1C mais C1 Loba cuja história também eu já contei que vocês podem assistir clicando aqui neste card. A partir de 1971, essas locomotivas passaram a fazer parte da frota da Fepasa empresa que sucedeu a Sorocabana e algumas delas receberam um padrão de pintura diferenciado pela nova empresa azul com faixas brancas finas ao invés de faixas brancas grossas como no resto das locomotivas. Mas já naquele momento, as AS616E da Fepasa estavam enfrentando graves problemas com a falta de pés de reposição antes mesmo do fechamento da Baldwin em 1972. Ainda assim, elas eram locomotivas muito valiosas para serem embaixadas sendo que a Fepasa utilizou ao máximo as últimas unidades que ainda estavam em operação canibalizando as outras que se encontravam em pior situação. A última unidade que se encontrava operando, 3408 realmente só parou de funcionar quando já não havia mais qualquer peça de reposição para poder colocar ela em tráfego novamente. Como naquele momento ainda não havia nenhuma iniciativa no Brasil para a preservação de nenhum tipo de locomotiva Infelizmente, todas as 15 Baldwin AS616E Papo Amarelo da Fepasa acabaram sendo sucateadas até o final de 1978. Sendo assim, das 37 locomotivas da série Baldwin AS616E que existiram no Brasil apenas a unidade 3380 ainda existe em péssima situação. De fato, das 220 locomotivas do modelo construídas, apenas 8 ainda existem Este fato se dando pelo fim porcoce da Baldwin em 1972. Dessas 8, pelo menos 3 se encontram em condições operacionais e uma ainda se encontra em operação comercial no início da década de 2020. E essa foi a história das AS616 e AS616E. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderam nenhum novo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.